Olá, rapaz, tudo bem com você? Então, hoje estamos com mais um dia de A Voz com Propósito. E o tema de hoje é altos e baixos, pergunte aos seus netos. Então, o que é o altos e baixos? É se você perguntar ao seu neto se foi bom o dia dele, se foi ruim. Então, que tal você, pelo menos uma vez na semana, estar ligando ou mandando uma mensagem pelo WhatsApp ou numa mensagem pelo Mensage, perguntando aos seus netos. Olha, neto, olha fulano, como é que foi o seu dia? Qual foi o momento melhor do seu dia? Ou da sua semana? O que aconteceu de ruim com você? Isso é uma forma de você estar conversando e criando intimidade com o seu neto. Então, essa é uma dica que eu te dou para com os seus netos, para você estar mais unido cada dia mais com o seu neto. Amém? Então, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor, para o Senhor trazer união, mais contato, mais relacionamento, Senhor, com essas avós e esses netos, Senhor. No nome de Jesus, Pai, tira toda a desunião, toda a falta de relacionamento, toda a distância, Senhor. Traga a união para essas avós, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Olha, se você gostou desse vídeo, curte aí, tá bom? Compartilha com os seus amigos, com a sua família, tá? Deixe aí nos seus comentários, críticas, sugestões, ideias para o próximo tema, tá bom? Que Deus abençoe a sua família. E olha, em algum lugar desse vídeo, vai estar aí dizendo aonde você pode me encontrar, a página lá no Facebook, por exemplo, tá? Para você estar dando uma curtida lá também. Que Deus abençoe a você e a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!